Ó, isso aí galera! Boa tarde de novo eu por aqui, canal Caminhoneiro Amigo. Acabei de receber a ligação da portaria pra mim subir lá pra pesar o cargueiro e carregar. Então, bora lá! Vamos lá, pesar o cargueiro pra fazer o carregamento. Tombine manobrando aí. Outro Tombine lá, ave, credo. Vamos lá. Vamos lá. Tá só chegando Tombine por aqui. Fala Tombine. Tamo aí na bagaça aí. O que que tá acontecendo? A garagem tá mudando pra cá, é? Eu tava lá, dormi lá. Saí cedo lá. Alô, deixa aí subir e carregar. Vou carregar pro capital da bala. Rio de Janeiro, ave, credo. Tá saindo uma carreta lá, vou ter que esperar. Uma carreta na balança lá, então não tem como eu ir, que a balança é ir de volta uma só. Vamos lá. O caminhão saiu da balança. Agora vamos... Vamos entrar lá pra pesar. Fechar o vidro aqui porque pra passar ali vai passar numa... Um chuveirinho. Um chuveirinho. Um chuveirinho pra lavar o baú. Um chuveirinho pra lavar o baú. Um chuveirinho primeiro pra depois entrar na balança. Olha o chuveirinho aí, ó. Um chuveirinho pra lavar o baú. Um chuveirinho pra lá. 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 Vamos lá marcar. Bom, caminhão pesado, agora a gente vai entrar dentro da unidade. Então galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque não pode filmar aqui dentro. Beleza pessoal? Até o próximo vídeo.